Posso te falar dos sonhos Posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa te dizer Que não é tua, a lua que eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, durma bem, meu amor Eu posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, durma bem, meu amor Durma bem, me queira bem, meu amor Lua que eu te dei Lua que eu te dei